Música Olá amigos do canal Espaço Verde Eu sou a Laura de Oliveira E hoje eu vim falar pra vocês Sobre essas duas mudas de orquídea que a gente tem aqui Nós temos aqui a Rodrigueira vermelha lanceolata E aqui nós temos a Rodrigueira venusta branca A Rodrigueira venusta Ela tem o nome popular de véu de noiva Clima dela é oceânico, subtropical e tropical A origem dela É da América do Sul Brasil Colômbia Equador Peru E Venezuela A luminosidade dela Pra cultivo Tem que ser difusa Meia sombra 50 a 70% O ciclo de vida dela é perene A orquídea venha de noiva É uma espécie epífita De crescimento simpódio Que se opreende colecionadores E aficionados por mundo Do mundo todo Por sua floração Espetacular E abundante Seu porte é pequeno Seu porte é pequeno Não atinge 20 cm de altura Forma densas tolceiras Crescendo horizontalmente De forma densa Suas raízes são airadas Ela prefere o substrato aberto Arejado A ficar em vaso Ou jardineira Floresce no verão Suas folhas dão Em cachos pendentes De pequenas flores Brancas Com labelos Gosta de tronco De árvores De casca grossa Ou palmeiras No jardim Pode ser utilizada No jardim vertical Substrato Drenado Pode ser Sobre placas E pode colocar Em fibra de copo Como ela não gosta De vasos Pode colocar Em cachepôs Ela não gosta De encharcamento Mas tem que estar Úmida O substrato Regular a sua irrigação Ok pessoal Essa aí A nossa Rodriguesia A gente comprou Ali no cerrado Essas duas mudinhas A gente vai esperar Crescer Para ver a coloração Dela Se você gostou Desse vídeo Dê o seu like Se inscreve No nosso canal Ajuda a gente A crescer Ok Obrigado Até mais Tchau Tchau E nós temos a Tchau Tchau